Fala rapaziada, perde o palco, eu já tô aqui pra mais um vídeo nesse canal, mano. Ô, pra quem não viu o vídeo passado, véi, tá tendo um tantão de bagulho aqui, ô. Ô, bom, é muito bom. Eu? Eu? Sim. Ó, esse aqui é o Arthur. Tá na câmera aí, ô, tá na câmera, tá na câmera. Eu entregou o cavalo na tua mão, aí o cara levantou, você foi lá e deixou o cavalo. Llegou a corda no chão. Ó, mano, eu chamo o Daniel, eu chamo o Arthur, então, aqui eu. Ó, pra vocês que não tá entendendo, mano, o vídeo passado aí, mano, apareceu o peão, e o peão mais conhecido como Wellington, o peão abriu e chamou a gente, mano. pra ver o cavalo do Pablo aqui, que tava com um espantalho humano. Ele, ele, o Daniel e mais um cara. E eu, filho. Mano, o espantalho humano, rapaziada, em cima do cavalo. Aí a gente foi ver, mano, o cara, a gente tentou amarrar o cavalo. E esse cara aqui, ó, cabeçudo, não só amarrar um cavalo na cerca. E o C jogou a corda no chão. Aí o cara tava levantando. Ih, o cara tava levantando, eu falei assim, toma aí, Bob, você tava lá dentro. Ah, você tá com medo, mano. O peão tá sondando o cara lá, o peão tá sondando o cara. Mano, o cara levantou, mano, tirou a força de... Mano, o cara tá bêbou. Foi eu que peguei a corda, ó. Que eu sei, mas a gente tentou, lá. Tem doga, né, eu que fui lá pegar a corda. Ele tá falando com o cara. É o máximo dos dois, ó. Que aquilo? Mano, na hora que o cara... Que que foi, peão, que você correu? O cara tá saindo de cavalo lá, ó. Vai lá, ó. Cerca, peão. E você correu, peão? Você correu, ué? Vai, abalha. Ele tá bem, é, peão. Meu Deus, peão. Não deixa ele não, deixa ele não. Deixa ele não. Ó, esse cavalo aí tá em dono. Tem dono. Negocial. Ó, seu pai, deixa o cavalo, por favor? Tem dono, tem dono. Não, ele é mole. Tem dono, tem dono. Deixa ele subir não. Deixa ele subir não. Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora. Tem dono. Calma, bora. Tem dono. Não, dá um dono melhorado com ele, pio. Vai, bora. Mas aí estão, peão. Fala muito. Deixa não, toca o cavalo. Puta no cavalo alguém. Ó, não correu não. Tem dono, tem dono. Fula, peão, fula, peão. Fula, peão, ajuda o cavalo. Você tá dando o coitinho aí, ó. Vai, bora. Não correu. Puta aí, Daniel. Ah, deixa ele correr agora. Não, não, peão, não deixa não. Não, moça, jogou o cavalo pra cima de você ainda. Que que é isso? Parece ser um mau turuja. O cara corrua, velho. O cara corrua. Vamos seguir ele, vamos seguir ele. O cara corrua, velho. Agora ele tá com força, agora ele corrua, mano. Agora ele tá com força, ele corrua. Caraca, mano. Vamos, não deixa ele correr não. Vai, vai, vai. Vai, Daniel, pega ele. Pega, pega, não deixa ele ir não. Sai. Pega, Daniel. Tem uma nele. Pega, não deixa ele, vamos atrás dele. Ninguém ligou pro CR7. Não, ele não vai vir lá de mofoca. Ainda bem que pra lá não tem saída. Não vai vir mais pra cima. Vai vir lá por nós. Não se preocupar. Porque ele é mole, não é mole nada. Ô, senhor. Eu falei pra prender ele aquela hora. Ele vai botar a rola de cima do césar, viu? Calma, mano. Calma, eu vou dar curso, viu? Vai ser, Pião. Vai, Pião. Muito na garota. Ele acordou, ele acordou. Olha o que ele anda que nada a ver, mano. Muda em cima dele, pião! Ele está correndo, ele está correndo. Ele está correndo, ele está correndo. Ele está correndo, deixa não. Muda em cima da bala, pião. Muda em cima da bala, pião. Meu Deus! Corre, não deixa ele correr não. Deixa não, deixa não. Corre! Pega, pião! Pega! Vai, corre! Pega! Nossa! Entrou no meio do mato. Vai, pião, ele escapou. Ah, ele vai embora. Pelo amor de Deus, está cozido no feijão. Pelo amor de Deus. Olha onde o cara está indo. Já era. Não, meu Deus, cara. Vocês são muito burros. Hã? Por que vocês não correram? Por que vocês não correram? Eu corri. Olha lá. Eu corri. Olha lá onde o cara está, não pega nunca mais. Eu acho que dá pra pegar. Ah, dá. Então pega. Vamos então. Vamos? É o outro sabe. Eu sou um por aqui, um aqui no meio e os dois lá por lá, filho. Ele pegou. Ele pegou de boca. E eu não ponho. Já era, filho. Não pega, não. Pegar que jeito. Fiquei muito mole. Quem? Eu e o peão era que estava mais perto dele. Coitado de vocês. Ué, quer ser eu não? Não mesmo. Eu ficava galopando. Eu estava lá. Eu estava lá de boa lá, filho. Eu nem vi. Quando eu. Corre, corre. Ele está lá no mais mole. Ele é o outro, cara. Olha lá. O mais marca não onde ele está indo lá pra nós ir. Então fica aí então, mãe. Muito mais fácil correr. Estão estandando aí, ó. Então corre. Não corre mais. Pode ir, ué. Cada um tem suas pernas pra correr, ué. Você vai fora, galera. Não vai correr, não. Mas corre. Tá chocado. Já está nela, galera. Você corre com o pé, né? Quer canela? É, mas força a canela. Não força nada. Ah, não. Eu não bico dando, cara. Eu não sei nem quem correu. É do jeito que você veio com esse dedão aí. Você quebrar o dedão. Aí, ó. Liga aí pro CR7, ó. Eu também sim. Liga pro CR7 aí. Vou tirar o celular da onde? Aqui do meio do marco? Eu não estou falando pra você. Olha aí pro você. Estou falando pro Bob. Cadê o cara? Cadê o cara? Olha lá em cima lá, ó. Tá chamando? Tá chamando? Tá chamando? Tá chamando? Eu perdi, cara. Olha o caralho, cê é cego. Vai, mano. Vai cheio vici, ó. 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 Ele tá na cavalgada lá. Pelo amor de Deus. Ele falou que ia numa égua no burro lá, mano. Eu não escuto. Ele falou. Ele falou que ia na égua no burro no pampo. Por isso que ia no hino dele. Tá vendo? Olha lá. Ele tá lá em cima, né? Ô Billy, cê tá mole, hein? Sério? Não. Começou namorar a prima do gigante. Acabou o coelho, ó. Ah, ele desceu. Ah, ele desceu, ó. Tem que olhar pra um burro, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Tá lá, lá? Sombra agora. Tá lá, ele tá lá, ele tá lá. Desceu, desceu, desceu. Ele desceu, pelo amor. Desceu, desceu. Desceu, desceu. Ah, ele caiu lá, ó. Olha o cavalo sozinho lá, ó. Olha o cavalo sozinho lá, ó. Olha o cavalo sozinho lá na árvore. Eu sei que foi. Você tá muito morto. O que é? Vai, corre. Quer postar a corrida valendo dez e no Pix? Não. Não aguenta não, ó. Esses moleque de olho em dedo. Olha lá, olha lá. Vamos quieto, Pio. Ó, olha ali, olha lá. Não aguenta não. Não aguenta tu vai lá, ó. Não. Cocânsa ele. Pocânsa, né? No aguenta. Não, boa esta. Polcão, ó. Vai captar tu. Não aguenta tu. Descanse aí, descansa. Vamos pegar o cavalo e ir embora Vamos pegar o cavalo e ir embora